e aí não vou fazer aqui o negócio aí tem que ser bem vindo no canal bem vindo ao canal do game vindo ao game está no canal de menino fecha a porta vamos ver aqui a versão acabou de ser atualizado agora vamos jogar lá e também o que ia falar mesmo a versão também acabou de ser atualizado e o menu tá diferente aí também o tem vários bugs também bug na verdade agora sim pode seguir qualquer coisa do jogo qualquer coisa que ela pode ter a milha alguma coisa eu entendi agora vamos lá e tirar alguns bugs do jogo isso aí é verdade tem vários bugs também é verdade agora tiveram lugar que temos que ir lá depois o time não acontece a música tudo é que você passa com o teu outro eu acredito caderno lá o outro é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Cadê o jogo? O jogo, o jogo, o jogo, o jogo. O WID, olha ele gosta do WID, seu WID, WID CD. Olha ele tá, WID CD aí ó, WID CD, ele gosta de chame. Ele peidou ele, Vitória, ele peidou ele, tá orando né, ó, tá orando, tá orando ali ó, tá orando, não perturba não. Tá orando, não perturba. O Gustavo só ganhou um material, o Gustavo ganhou dois mil pequenininhos, um caderno de desenho de três lápis, uma borracha, um cabo de força. Vamos achar primeiro o cabo de manutenção. Tá doido né gente? Tá bem sim, papai? O Dio para ele. Intervalo. um intervalo para subir para minha orelha é para tu aprender vamos continuar está aberto aqui está aberto olha está aberta a porta vamos ver aqui o negocinho oh não tem completador de novo não vou nem capar rapaz vamos lá a gente vai ver um negocinho hoje o que que a gente vai fazer com a galinha com a galinha né e aí e aí e aí e aí e aí abri aqui o pé de cabra está lá em cima será? não haver lá o pé de cabra eu estou de boa jogando essa versão nova essa atualização nova cadê? está aqui em cima não? está lá embaixo deixa eu ver se está aqui olha lá né? parece estranho ela cantando sabe cantar bem né? é só feira só feira só feirazinho vamos ver se a galinha está aqui e aí e aí e aí e aí a galinha não está aqui né? a galinha aparece quando ela aparece ela não aparece a galinha não aparece isso a galinha não fugiu não? espera aí não fugiu não né? pois é ela mesmo saiu mesmo tem alguma coisa aqui fora nesse parquinho ficou a mesma coisa vai fazer alguma coisa com a galinha só que a galinha não está aí né? vou voltar de novo essa vez eu vou ver se a galinha não tá aí ou não mas a parte ficou mais medo mesmo pra mim ele fala ver assim ó ele fala ver assim Steve vocês não querem cantar a música para a menina? aí ele fala ele tá quando for usar o celular? ele fala ver assim ó tá ele fala ver assim ó prepara-se agora começa vamos lá tá aqui vamos lá em cima como ele tá chorando mais rápido? porque não peixe peixe chora verdade? vamos lá vamos lá colocar a galinha aqui opa opa aqui ó aqui apareceu ela não apareceu tá ela só aparece com coisa de milho o rio me assustou e olá está fazendo aqui amém tá vai amém tava agora essa música agora também 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 gosta música na Aminata Aumenta vai agora essa música Tem uma porta aqui dentro Tem um negócio aqui dentro Isso aqui não teve aqui esse negócio Agora que tem agora Agora que mudou Teve agora esse negócio Aqui não tem uma piazinha aí ó Não teve esse negócio também Não teve essa pia antes Vocês tão vendo né Só as coisas que vocês não conhecem Vocês não viram Que não teve esse negócio aqui também E vive aí de novo Todo mundo vai da cama Começar de novo Não fugir de carro mesmo né Ficar lá pra baixo E aí 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 Eu não sei Não sei onde tá esse pé de cava mano Não sei Abriu, abriu, abriu Vou embora Obrigado minha parceira E aí E aí Tchau, tchau 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 Aí eu deve tá botando no negócio a roupa dela aqui ó aqui pra galinha ter morrido, se ela morre não acho que galinha não morre não, acho falando em galinha não morre não, acho aberto, 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 isso ou eu fugi, consegui fugir, obrigado brigadão, feira vocês sabem que na outra atualização vai ter a outra versão, a atualização, vai ter a tocha e vai ter um padre que o canal que eu tava vendo, né, que ia ter o negócio aí não aparece, acho que tem bug, eu acho bug não tem, não aparece então hoje foi o vídeo de hoje, eu mostrei essa atualizaçãozinha foi tão legal mostrar pra vocês deixa seu like vou até fazer uma coisa, é, lembra dos comentários, né algum dia, algum dia, não sei, agora não tá, então deixa o like até o próximo vídeo tô pensando assim, né tá, então O que é isso?